Agora, exatamente essa seria a pergunta no sentido de, poxa, num cenário onde caiu a Dilma, como é que vai se comportar o PT? Como é que será a reorganização da esquema no Brasil e na América Latina? A Venezuela, por exemplo, se manterá do jeito que está ou caindo o Brasil vai cair todo mundo? Caindo o Brasil cai tudo, sem desombro do Brasil. O Brasil criou o Foro de São Paulo. E todo o esquema aí é do Foro de São Paulo. E bancou com dinheiro. Claro, criou e financiou, que essa foi a missão do PT. Porque o PT não subiu ao poder para implantar o comunismo no Brasil. Não, mas para restaurar o movimento comunista na totalidade da América Latina. Mediante o instrumento político, que é o Foro de São Paulo, e mediante os recursos financeiros tirados do BNDES. E foi exatamente o que ele fez. Então, o PT cumpriu maravilhosamente a sua missão para o movimento comunista. Para cumpri-la, precisou se associar aos grandes banqueiros, etc., etc. Motivo pelo qual este pessoal pensa que o Lula aderiu ao capitalismo. Então, o Lula está usando os meios capitalistas para financiar o movimento comunista. Que, aliás, já era a fórmula de Lênin. Como sempre fizeram. O assessor econômico de Lênin dizia, a melhor maneira de nós derrubar um capitalista é nós virar um capitalista. E eles fizeram isso. Só que, na medida que você faz isso, e você assume o poder, então agora você é a classe dominante, meu filho. E o povo vai cair contra você. Especialmente quando tiver uma crise econômica forte. Claro, claro. Causada por uma combinação de roubalheira, de inépsia, de corrupção generalizada. Porque, você veja, durante um bom período, esse pessoal da esquerda não teve oposição nenhuma. Eu lembro, tendo que eu era a única voz da oposição na mídia. Só eu. Parecia um louco, entendeu? Até porque as pessoas estavam com dinheiro no bolso, o Brasil estava sofrendo uma onda de comortes, né? A China cresceu muito, estava comprando soja, minério de ferro brasileiro. Não estava tão ruim. E aí, então, deixa, veio o mensalão, deixa, todo mundo está comprando seu carrinho. Enquanto não dói no bolso, eles não reclamam, né? E agora a gente está pagando pato por isso. Então, como não havia oposição, duas vezes o Lula celebrou o fato de que, na eleição presidencial, todos os candidatos eram de esquerda. Esse é outro fenômeno inédito na história do mundo. Isso nunca chegou a acontecer em parte alguma. Você vê que tinha mais político comunista no Brasil do que na União Soviética. Porque na União Soviética você tinha oposição, você tinha os dissidentes, o povo saia na rua, brigava, no Brasil não tinha nada, zero. Eles tinham o monopólio da política, o monopólio da vida cultural, o monopólio da vida universitária, o monopólio da mídia e o monopólio dos movimentos de rua. Isso durante 30 anos ficou assim. Então, eles acharam que nada poderia lhes acontecer. Por isso dizer que, de uma certa forma, eles relaxaram? Não sei o que eles relaxaram, mas eles não perceberam. Tipo, relaxar e dizer, ah, a gente já ganhou a guerra, está tudo iluminado, então... Eu não sei se eles chegaram a pensar isso, mas eles não perceberam o crescimento do ódio popular, o crescimento da repulsa. Eles achavam que... E eu acho que eles... Eles estavam que nem o Sarney, entendeu? Eu tenho um amigo, Zé Carlos Bardavil, já falecido. Ele estava lá na revista Isto É, em Brasília. Ele era amigo de infância do Sarney. E ele ia conversar com o Sarney e ele voltava desesperado. Porque o povo inteiro estava querendo matar o Sarney. E o Sarney dizia para ele, eu sou o político mais popular desde Getúlio Vargas. Porque o enturragem, os cordões puxar saco, diziam presidente, o povo ama... E ele acreditava, entendeu? O PT é a mesma coisa. O Lula achou que ele era a pessoa mais amada da história universal depois de Jesus Cristo. Ou acima de Jesus Cristo. Acima de Jesus Cristo, né? Ele diz que ele levou mais pedrazo do que Jesus Cristo, né? E o pessoal do Nordeste acreditava que o Lula tinha uma unção divina. Que o Lula, impondo mãos, ele curava a hemoróide, curava bicho de pés, entendeu? Um amigo meu falou sobre isso e disse que viu com os próprios olhos isso acontecendo. Sim, sim, isso é uma fotografia na veja, é. Então eles achavam que eles estavam por cima da carne seca, entendeu? Enquanto isso o povo estava com o saco cheio. Eu acho que as eleições, as últimas eleições, a última campanha, foi a cutucada de vara curta final. De tanta mentira que a Dilma colocou, de tanta... Uma mentira em cima da outra. É o que aconteceu no movimento Passe Livre, que eles organizaram o movimento Passe Livre para desestabilizar o governo Alckmin em São Paulo. E botaram aqueles estudantes, aqueles malucos, black bloc, tudo na rua, para fazer agitação. O povo viu aquilo e achou que era uma chance de sair na rua também, só que gritando contra o governo. Eles não estavam preparados para isso. Eles nunca poderiam prever que isso ia acontecer. E aconteceu. E foi aí que começou o movimento de resistência. Ninguém inventou isso. Foi uma relação espontânea. Claro que depois você forma grupos, etc. Mas é tudo já para lidar com o fato consumado. Eu uno muito essa situação com a questão econômica, porque a partir de 2008, 2009, quando teve a crise global e a China parou de comprar tudo, e aquela sorte que o Lula deu acabou, de pegar o melhor cenário econômico dos últimos 100 anos para o Brasil... Isso é incrível ver isso, o FHC. É, o FHC junto com a própria circunstância, que era muito positiva, que é uma questão de sorte. Claro, claro. Em 2008, 2009, começou a diminuir, escassear o dinheiro. Então, em 2010, 2011, 2012, as pessoas já não tinham mais tanta grana na mão. Em 2013, explodiu, porque aí o crédito já estava diminuindo. E aí houve também o problema da segurança, criminalidade crescendo, crescendo, crescendo. Não pode sair na rua que leva um tiro. Que eu acho que é o maior problema do Brasil hoje. Claro, sem dúvida que você tem 70 mil homicídios por ano. Isso aí são três guerras do Iraque por ano em tempo de paz. É um genocídio. Genocídio, evidentemente. E isso aí é culpa direta do governo. Direta. Eles promoveram o banditismo. Eles são associados à concadrilha de narcotraficantes. As FARC têm hoje o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, graças ao Foro de São Paulo. Então, eles fomentaram a situação. Eles desgraçaram a economia. Acabaram com a segurança do país. Acabaram com a educação. Que hoje, 50% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. E os alunos do curso secundário tiram sempre as piores notas nos testes internacionais. Eles acabaram com tudo. Só se construíram a si mesmos. As suas fortunas, o seu prestígio, o seu poder. Então, foi um negócio de um egocentrismo absolutamente insano. Porque, veja, sempre foi o problema dos comunistas. Como na União Soviética, eles vão fazer a revolução proletária. Mas não tem proletariado. Então, o que a gente faz? A gente toma o poder e a gente cria o proletariado depois. Então, nós somos os emissários de um proletariado que não existe ainda. Então, é tudo mentira. É tudo fingimento. E o pessoal do PT, a mesma coisa. Nós somos o representante do povo futuro. Já que eu do presente ninguém mais... Ninguém está ligando.